A Brunze é líder global no segmento de barcos de lazer. No Brasil, desde 2012, nós operamos com as marcas Sea Ray e Bayliner, o barco mais desejado e o barco mais vendido do mundo. A nossa estratégia está baseada numa diferenciação de produtos e serviços e num forte crescimento de vendas. Esse crescimento se dá não apenas no Brasil, mas também nos mercados de exportação, aproveitando a reputação e a respeitabilidade das nossas marcas e dos nossos produtos. Legenda por Sônia Ruberti